E aí pessoal, estão curtindo a nossa viagem? Bem, agora a gente vai para a terceira e a última parte da viagem. Acompanhem! Então a gente chegou à noite em Ouro Preto, eu iria ficar num camping do CCB, mas quando cheguei lá o camping do CCB estava fechado. Já era umas 6 horas da tarde. E aí eu fui entrando na cidade, quando eu vi ali na rodoviária, tinha um estacionamento atrás da rodoviária, perto de uma igreja, um espaço bom, e aí eu acabei estacionando o motorhome ali. Pernoitei ali, e ali era bem próximo da cidade, de noite a gente saiu lá, fomos jantar lá na cidade, era bem pertinho, 10 minutos a pé, ou seja, já estava lá no centro. Ouro Preto é uma cidade que as ruas são muito pequenas, muito morro, então não dá para ficar andando de motorhome lá dentro. Então por isso que a gente estacionou já logo na entrada. E aí 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 E no outro dia nós seguimos em direção a Tiradentes E quando chegamos em Tiradentes, a gente ficou no camping Tiradentes Ele é bem na entrada da cidade, um camping lindo, maravilhoso, um lugar muito bom de se ficar Tem piscina, todo gramado, muito legal mesmo, a gente super indica Só que a cidade de Tiradentes já estava fechada por causa da pandemia Ou seja, não tinha nenhum restaurante aberto, não tinha nenhum bar Os pontos turísticos estavam tudo fechados, devido a pandemia lá no município Estava em alta, então a gente quase não pôde fazer nada A gente deu uma volta pelo centro de carro e conhecemos a igreja lá, alguns locais Mas estava tudo fechado, então a gente ficou só dois dias nesse camping Música E descemos sentido Campos do Jordão Campos do Jordão, a gente foi para Campos do Jordão Lá em Campos do Jordão, indicaram para a gente um estacionamento Que fica bem no centro da cidade, do lado de uma pousada Esse estacionamento, a única coisa que ele recebe é só um motorhome pequeno Trailer, essas coisas que ele não recebe Porque é um estacionamento pequeno Então essa é a vantagem que a gente estava com um motorhome pequeno Era no centro, a gente atravessava a rua e já estava no centro Foi muito legal lá, a gente ficou dois dias em Campos do Jordão Lá os restaurantes, lá os pontos turísticos estavam tudo abertos Fizemos um passeio de trem lá de bonde, foi muito legal, valeu a pena Let me take you for a ride Dancing with the lights Our hearts beating like a drum Tonight Tonight Let me take you for a ride Tonight Let me take you for a ride Tonight Let me take you for a ride A gente já estava pegando um período de muita chuva ali Desde Tiradentes até Campos do Jordão Então a gente ficou dois dias em Campos do Jordão E no outro dia de manhã a gente saiu cedo para seguir viagem e retornando para casa Foi um trecho longo também que a gente percorreu E acho que foi uns 600, 700 quilômetros mais ou menos da de Campos do Jordão até aqui em Campo Alegre Chegamos aqui à noite já em Campo Alegre E foi muito legal, os cachorros estavam recepcionando a gente Foi uma viagem muito bacana Conhecemos vários locais diferentes, como vocês viram nas fotos Várias pessoas, encontramos amigos, clientes Então foi uma viagem muito legal, muito bacana Uma experiência diferente A gente, a utilização do equipamento também Como eu falei para vocês, vai ter um vídeo que a gente vai lançar agora Mostrando um pouquinho de como foi usar o Motorhome A experiência que a gente teve Então isso foi bem interessante, tá certo? Não deixe de acompanhar a gente aí Se inscreva nesse nosso canal Sempre tem vídeos trazendo informações de equipamentos, lançamento e tudo mais E esse ano a gente vai estar com grandes lançamentos, grandes novidades trazendo para vocês aí Tá certo? Um abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!